Especial Pelé, oitenta. Pelé nasceu em 23 de outubro de 1940, em Três Corações, Minas Gerais. Para onde o pai, João Ramos do Nascimento, o jogador Dondinho, foi servir no 4º Regimento de Cavalaria do Exército. Na cidade, com emprego na rede ferroviária, Dondinho conheceu Celeste, filha de um vendedor de lenha, com quem se casou e teve três filhos. O primeiro batizado de Edson, em homenagem a Thomas Edson, inventor da lâmpada elétrica. A família Arantes do Nascimento trocou a pequena casa da Rua 13 em definitivo, em 1945, quando Dondinho recebeu boa proposta do Bauru Esporte Clube. No interior paulista, em companhia do pai, Pelé iniciou os trabalhos nos gramados. Cinco anos depois, um acontecimento mudaria para sempre a vida do pequeno Pelé. A Copa do Mundo de 1950, realizada aqui no Brasil. O futuro rei do futebol, que tinha nove anos na época, lembrou que quando viu o pai chorando por causa da derrota de 2 a 1 para o Uruguai, lhe prometeu que ganharia a primeira Copa do Mundo do país. O próprio Pelé relembra esse momento. Essa Copa de 50 foi uma Copa que marcou muito na minha vida, porque eu tinha mais ou menos nove anos, nove para dez anos, e o meu pai jogava no Bauru Atletico Clube, que tem a rivalidade do Noroeste de Bauru, e o Bauru era uma rivalidade muito grande. E meu pai estava no Bauru, o Dondinho, que era a grande figura da época, dos jogos do interior. E nós estávamos em Bauru, uma festa lá, porque o Brasil vinha ganhando todos os jogos. Nós vimos lá o meu pai com os jogadores do BAC, fazendo a mesa, já tinham até uns violões, pandeiros, então eu ia ter a batucada depois do jogo, e nós que estávamos brincando no quintal com os garotos lá de Bauru. Aí eu vi um silêncio e tal, um silêncio eu vi, o meu pai e os outros jogadores estão sentados lá, todo mundo triste. Aí eu falei, pô, o que é que houve? O que é que houve? Meu pai falou assim, é, perdemos a Copa e tal, e começou a chorar o Dondinho. Aí eu falei assim, ah pai, perdeu uma Copa, mas não faz mal, não se preocupe que eu vou ganhar uma Copa para o senhor. Eu tinha nove para dez anos. Essa história é importante contar, porque, poxa, oito anos depois, com dezoito anos, dezessete para dezoito anos, o Brasil estava na Suécia e eu estava na Seleção Brasileira e nós ganhamos a Copa. Então, é uma coisa que jamais eu vou esquecer desse momento, porque foi realmente muito triste. E eu me lembro que depois, no dia seguinte, os comentários é que haviam morrido várias pessoas, três ou quatro torcedores brasileiros tinham morrido no Maracanã de infarto. Quer dizer, foi uma coisa muito triste. Agora, ao mesmo tempo, para mim, foi um incentivo que foi na Copa do Mundo de 58, eu dar o presente que eu tinha prometido para o meu pai. Então, tenho que agradecer a Deus essa história. Em 1956, vencida pela insistência, Dona Celeste autorizou o ex-atacante Valdemar de Brito a levar o pequeno Pelé ao Santos. Pelé chegou ao Santos no início de agosto de 1956. Tinha 15 anos e 10 meses. No primeiro treino, encheu os olhos de todos os presentes. O ponta-esquerda Pepe, que já era titular do Peixe, relembra a chegada do menino Pelé. Olha, o Pelé chegou aqui em 1956, eu tinha 21 anos, já estava até jogando na seleção, já era um jogador bastante conhecido. Mas assim que o Pelé fez o primeiro treino, nós já percebemos que ali estava uma fera, né? E todos ficamos observando, ele fez alguns amistosos. Só que o Santos fez um amistoso em Santo André, foi 7x1, ele marcou 4. E a gente já viu que ali estava um jogador superdotado, né? Felizmente, ele caiu aqui em Santos, como poderia ter caído em outro lugar do Brasil. E fez a felicidade, durante muitos anos, da torcida santista, fazendo parte daquele grande esquadrão do Santos, nesse ataque que todos consideram o melhor de todos os tempos, Torval, Bengalve, Coutinho, Pelé e Pepe. A estreia não demoraria. O dia 7 de setembro marcou o primeiro de seus 1.091 gols pelo Santos, substituindo o veterano Del Vecchio, no segundo tempo, na vitória sobre o Corinthians de Santo André, por 7x1 no ABC Paulista. O primeiro contrato profissional seria assinado apenas em 25 de junho de 1957, quando Pelé já havia feito 30 jogos. Lembra aquela promessa feita pelo pequeno Pelé ao pai, em 1950? Foi cumprida 8 anos depois, na Suécia, com juros e correção, já que o jovem de 17 anos conquistou o Mundial, batendo alguns recordes. O rei do futebol relembra como foi o momento da convocação para o Mundial. Eu acho que hoje nós vivemos um momento diferente daqueles momentos, porque realmente jogador com 17, 18 anos, até 20 anos, era muito difícil você ter um espaço, porque era ainda a história de que tinha que ser homem para estar lá. Então, para mim, foi mais ou menos fácil eu me adaptar, porque quando teve a Copa Roca, antes da Copa do Mundo de 58, teve a Copa Roca e eu fui convocado para jogar a Copa Roca, porque eu tinha um torneio Santos e Vasco no Maracanã, e nós, os jogadores do Santos, foram para lá, e nós jogamos nesse torneio e eu fui um dos jogadores do Santos. Jogamos com a camisa do Vasco, e no torneio nós fomos muito bem, ganhamos o torneio, é um torneio internacional, e aí, na época, o técnico, eu era o Perillo, o técnico da seleção brasileira, me convocou, falou, pô, chama aquele garoto lá. Então, eu fui me adaptando, apesar de que, mesmo quando eu cheguei lá na Suécia, para mim era um sonho estar lá, né? Poxa, eu achava que eu estava sonhando. Pelé chegou à Suécia com uma lesão no joelho, mas seus colegas insistiram em sua convocação. Sua primeira partida foi contra a União Soviética, no terceiro jogo da primeira fase da Copa, onde deu passe para o segundo gol de Vavá. No dia 19 de junho de 1958, foi o dia em que Pelé marcou seu primeiro gol com a camisa da seleção brasileira em uma Copa do Mundo. A Copa foi o grande cartão de visitas do jovem Pelé para o Brasil e o mundo. Como relembra o comentarista da Super Rádio Tupi, Rubem Leão, fala fera! São dois momentos que eu lembro muito do Pelé. Primeiro, em 1958, quando o Brasil foi campeão do mundo pela primeira vez, ele apareceu ali, antes da Copa do Mundo de 58, onde ele brilhou e ele era muito pouco conhecido nos outros estados do Brasil, sem ser São Paulo. Tinha jogado uma vez no combinado Vasco e Santos e uma vez na seleção brasileira no Maracanã contra a Argentina. E não apareceu demais. Foi chamar a atenção justamente pelas grandes atuações que ele teve na Suécia. E a partir daí, logicamente, eu com 10 anos de idade, gostando muito de futebol, claro que passei a acompanhar o crescimento e a vida do Pelé dentro de campo. Várias vezes vi o jogo e cada vez que a gente ia ver o Pelé, não acreditava no que estava havendo, pelas jogadas, pelo jeito de ser. Tudo que ele fazia dentro de campo era melhor do que todos os outros e sempre um jogador decisivo. E foi assim durante muito tempo até chegar em 70. O outro momento que eu vi o Pelé jogar, não o Pelé individualista, não o Pelé que decidia as partidas sozinho pelo Santos e pela seleção brasileira, mas sim um Pelé coletivo. O Pelé que deixou de... a sua majestade, ele não levou em consideração. Ele passou a ser um súdito do futebol da seleção brasileira, juntamente com os outros craques que lá estavam e coletivamente ele deu uma grande parcela de colaboração na questão do tricampeonato. A partir daí ainda continuou jogando e jogando muito bem, porque nunca jogou mal, não teve uma partida que tenha jogado mal. Tudo que ele fazia era muito bem feito, tudo que ele fazia tinha qualidade técnica. Ainda jogou no Santos e depois encerrando sua carreira lá no Cosmo, onde levou inclusive o futebol... o povo americano passou inclusive a gostar mais de futebol, a praticar futebol a partir do período em que Pelé jogou lá no Cosmo. Indiscutivelmente, o maior jogador do mundo dificilmente haverá outro igual a ele. O primeiro gol marcado em Gotemburgo há exatos 62 anos, Edson Arantes do Nascimento marcou com um golaço na vitória do Brasil por 1 a 0 sobre o país de Gales, pelas quartas de final. O eterno camisa 10 relembra esse grande momento. Sem dúvida nenhuma em gols, gol contra a Suécia, mas o gol da minha estreia, que foi contra o país de Gales, foi o primeiro gol, foi onde me deu confiança, porque os primeiros jogos, como eu tinha saído com o joelho machucado daqui, os primeiros jogos eu não joguei, porque eu estava me preparando, jogou o Vavá, né? E eu, quando eu entrei, eu já fiz o gol, contra o país de Gales. Então, aí me deu confiança, porque quando eu saí do jogo, o Brasil ganhou, já estava perto da classificação, então, esse foi o que me deu confiança. Mas, realmente, o que marcou mais mesmo foi da final contra a Suécia. Contra a França, na semifinal, o Brasil já vencia por 2 a 1 no intervalo. Na segunda etapa, Pelé marcou três gols, se tornando o jogador mais jovem da história das Copas do Mundo a conquistar tal peito. Em 29 de junho de 1958, o menino de três corações, filho de Dondinho e Celeste, se tornou o jogador mais jovem a disputar a final da Copa do Mundo aos 17 anos e 249 dias. Ele marcou dois gols nessa final, onde o Brasil venceu a Suécia por 5 a 2 em Estocolmo. Confira a narração histórica de Oduvaldo Cozzi. Orlando, bem para frente, já estamos com 30 segundos de prorrogação. Orlando, para seu companheiro, que é Celeste, Celeste de Calcanhar, entregando a perota para Zagalo, Zagalo cruza, cabeça para o gol, Gol de Celeste! Gol de Celeste! Celeste de Calcanhar, o gol de Celeste, o gol de Celeste, o gol de Celeste, o gol de Celeste, Brasil, Brasil, Brasil! Gritem todos, comemoram todos, é a vitória da raça, é a vitória da desportividade, é a vitória da... Terminada a beleza pela pista de Guilherme! Terminada a beleza! Eu tinha vencido, meu Brasil querido, somos os campeões do mundo, somos o resultado de uma... foi nesta Copa que Pelé começou a usar uma tal camisa com o número 10. O rei do futebol relembra esse momento histórico. No que eu me lembro, não existia ainda essa coisa da... da mística da camisa número 10, não tinha. E como eu não fui o jogador que saiu daqui do Brasil como titular, então eu jogava como coincidentemente eu treinava com a camisa número 8, que era a camisa que eu jogava no baquinho em Bauru, antes de vir para o centro. Era a número 8. E aí chegou lá, num sorteio, da FIFA, aí caiu a camisa número 10 para mim, mas naquela época ninguém se preocupava com isso. depois dessa Copa, aí sim, aí porque foi o garoto mais novo, foi a sensação, o Pelé, né, então a número 10 passou a ser referência. Então, tem muita gente agora até que tem preocupação de pôr, né, você viu o próprio Romário, falou, não, vou jogar com a rosa, não tenho responsabilidade, mas realmente, antes da Copa de 1958, não existia o mito da camisa número 10. Quando a Copa do Mundo de 1962 começou, Pelé já era considerado o melhor jogador do mundo. Quem é aquele moço com a bola no pé? É o rei Pelé. Eu perguntei quem é o moço com a bola no pé? É o rei Pelé. Ele tem um dipli certo, e tem um tiro certeiro, com ele não tem defesa, pra ele não tem goleiro, É tricampeão do mundo, É o rei dos arvileiros, Quem é o moço com a bola no pé? O giro dá uma pausa e volta já. Especial Pelé. Oitê. Quando a Copa do Mundo de 1962 começou, Pelé já era considerado o melhor jogador do mundo. Quem é aquele moço com a bola no pé? É o rei Pelé. Eu perguntei quem é o moço com a bola no pé? É o rei Pelé. Ele tem um dipli certo, e tem um tiro certeiro, com ele não tem defesa, pra ele não tem goleiro, É tricampeão do mundo, É o rei dos arvileiros, Quem é o moço com a bola no pé? Na primeira partida do torneio, no Chile contra o México, Pelé marcou o primeiro gol, e em seguida o segundo, na vitória por 2 a 0. Mas o destino tinha reservado uma notícia triste para o craque brasileiro. Pelé se machucou no jogo seguinte contra a Tchecoslováquia, e ficou fora do resto da competição. Confira o relato do meia Mengalvio, que foi o primeiro a encontrar Pelé no vestiário. Quando eu entrei no vestiário, vi os nervos da coxa, parecia que iria saltar. Eu olhei aquilo ali, hum, acabou. Acabou a copa com o Pelé. Pelé relembra a contusão, e a impossibilidade de jogar a reta final do Mundial do Chile. Em 1962, é engraçado, que foi mais ou menos o inverso de 1958. Porque em 1958, eu machuquei o joelho, como já falamos, num jogo contra o Corinthians aqui, e fui para lá me preparando, e me preparei e entrei na metade do campeonato. Em 1962, eu era o titular absoluto, e infelizmente, eu machuquei e não pude jogar a final. Então, é bem diferente, você sofre muito mais, do que ficar ali fora, torcendo, chutando banco, sem poder fazer nada. Mas, graças a Deus, o Brasil foi campeão. Nós tivemos o Amarildo, que entrou no meu lugar, que também fez um excelente copa, depois o Amarildo foi para a Europa, foi para a Itália, e foi o inverso. Mas o difícil mesmo para mim, já que nós estamos nessa sequência, o difícil mesmo para mim, não foi em 1962, porque em 1962, o time estava bem, eu tinha ido bem, eu tinha feito gol nos primeiros jogos, e só o final que eu não joguei, foi um sofrimento, mas o Brasil foi campeão. Então, foi muito legal. Agora, em 1966, porque o Brasil tinha sido bicampeão, em 1958, 1962. Em 1966, saiu como campeão daqui, entre aspas, porque saiu como campeão, porque era bicampeão, mas como time, nós não tínhamos um time formado, porque a gente só formou a seleção brasileira lá na Europa. Infelizmente, teve jogadores que estavam já parando, alguns jogadores que já estavam no fim da carreira, e alguns estavam voltando, e a preparação, ficou uma preparação meio confusa, não tinha uma equipe formada, nós saímos com quatro equipes aqui para a Europa, e chegou lá em 1966, na Inglaterra, o nosso time não estava bem, grenado como nas outras Copas, infelizmente, e perdemos a Copa. Então, aí sim, e além de ter perdido a Copa, eu tive a contusão, que todo mundo viu, tem aí até hoje a gravação, né, duas, duas, dois falcos que eu tive por trás, eu caí, bati com o joelho no chão, então, isso foi realmente bem, bem doloroso, porque fiquei de fora, o Brasil perdeu, no Chile não, o Brasil foi campeão, então amenizou. O substituto do rei foi o atacante do Botafogo, Amarildo, que teve um ótimo desempenho, marcando gols importantes no decorrer da Copa, mas a falta de experiência, deixou o mestre Didi preocupado, como ele mesmo relata. Eu jogava com o Amarildo há dois, três anos no Botafogo, mas a preocupação é que o Amarildo ia substituir o Pelé em uma situação em que o Amarildo ia pela primeira vez na Copa do Mundo, defender a seleção brasileira. Então, essas preocupações, eu, Nito, Djalma, Beline, Mauro, Zito, nós ficávamos preocupados com o que o Amarildo vai oferecer para a gente. No entanto, foi Garrincha quem assumiu o papel de líder e levou o Brasil e Pelé ao seu segundo título da Copa do Mundo depois de vencer a Tchecoslováquia na final em Santiago. Pelé relembra a parceria com Garrincha. O Brasil nunca perdeu com essa dupla em campo. Doze anos enquanto nós estivermos juntos, todas as vezes que nós estávamos dois no campo, nós não perdemos, graças a Deus. Então, o Garrincha era um jogador que é muito individualista, todo mundo sabe. Mas para o time era maravilhoso porque todo time que ia jogar contra o Brasil ia jogar na retranca. E quem jogasse na retranca precisava de dois, três para marcar o Garrincha. Mais um, dois para marcar o Pelé porque os caras estavam ferrados. Então, por isso que a gente não perdia. Era difícil perder. Então, todas as vezes que nós estivemos em campo juntos era vitória. Agora, tem uma coisa que é engraçada que acontecia com Garrincha. Deus que eu tenha, que esteja bem. O Garrincha, tinha uma coisinha que era importante também explicar. Como o Garrincha, ele brigava, a gente sabia que ele brigava. Eu que fazia o homem do meio de campo, eu sempre fazia o terceiro homem, nunca fui centroavante avançado. Eu sempre vinha no meio de campo porque eu ajudava a dar combate, ajudava no meio de campo. Todo mundo vê, só vê. quando a gente tinha o Didi, por exemplo, dava um lançamento lá para o Garrincha. O Didi, o Zico lançava para o Garrincha. Pô, às vezes eu estava aqui na defesa. Ele lançava lá, ele falava, pô, tem que ir porque o Garrincha vai debrar mesmo, vai passar, vai chegar lá no fundo. Pô, aí eu vinha com tudo, partia com tudo. Aí, pô, eu estava entrando no pênalti, o Garrincha estava entrando, ele debrava, chegava lá, ele pá, debrava para trás. Puta, aí a gente passava. Aí eu falava, a gente passava direto, ele voltava. Aí você tinha que sair do impedimento, várias vezes acontecia isso que o pessoal também não sabia. Isso aí pouca gente sabe. Vamos conferir os momentos finais do jogo que garantiu o BIMundial na voz de Oduvaldo Cozzi. Brasil, campeão do mundo, bicampeão do mundo, falta minuto e meio para terminar. Onde estão as bandeiras? terminou, 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 Brasil, bicampeão do mundo, Brasil, bicampeão do mundo. O giro, dá uma pausa e volta já. Especial Pelé, o inteiro. Após o fracasso do Brasil na Copa da Inglaterra em 1966, Pelé foi convocado para a seleção no início de 1969. Ele recusou a princípio, mas depois aceitou e jogou em seis partidas das eliminatórias para a Copa do Mundo de 70, marcando seis gols. Pelé comenta esse momento de dúvida antes da Copa que o consagrou como o maior de todos os tempos. Para 70, até eu, eu porque tinha me machucado, eu estava chateado, eu tinha dado algumas declarações que talvez me despedisse até a Copa de 70 que eu ia sair, então até eu estava meio triste, meio chateado com tudo que tinha acontecido. mas felizmente, felizmente nós tivemos tempo de preparar e uma coisa muito importante que teve que com a entrada do João Saldanha, que era um repórter, mas também já tinha trabalhado no Botafogo e tal, como supervisor, então ele foi um técnico interino da seleção. e ele chegou, muita gente acha que ele era ditador, mas não era verdade, ele era jornalista, era muito gozador e tal, e ele fez uma coisa que eu achei que foi a principal coisa para a nossa equipe de 70. Ele falou, olha, não vamos levar quatro equipes como foi levada para a Inglaterra, para a Europa na Copa de 70, nós vamos pegar as duas equipes melhores do Brasil e vamos fazer um combinado e depois nós vamos mexendo de acordo com a necessidade e foi isso que ele fez, ele pegou o Santos e o Botafogo na época, que eram as duas melhores equipes e depois a gente entrou com o Cruzeiro, que tinha um Timasso também, que foi o Tostão, o Dirceu Lopes esteve lá, mas acabou não jogando, o Piazza, que era o meio de campo na época, estava muito bem, acabou jogando de quatro estagueiros, então montou uma equipe que já mais ou menos conhecia, porque muita gente, os entendidos brasileiros, na época eles diziam assim, pô, o Pelé é o número 10 no Santos, o Tostão é o número 10 no Cruzeiro, o Rivelino é o número 10 no Corinthians, né, falaram, pô, não vai dar para jogar, o Gerson é o número 10 no Botafogo, como que ele vai botar só o número 10 junto, é uma loucura e tal, você vê, e chegou lá, deu tudo certo, depois a gente jogava o músico, a gente já, já nos conhecíamos, a eliminatória foi praticamente invicta, nós vamos, classificamos com uma equipe com pouca mudança, e eu acho que essa realmente foi a grande força da seleção de 1970, que realmente, pela FIFA até hoje, não teve nenhuma equipe igual. Foi exatamente em 1969 que Pelé chegou a marca histórica de mil gols na carreira, um recorde até hoje no futebol mundial. O palco foi o grande Maracanã, onde o craque brasileiro conquistou seus dois títulos mundiais de clubes com o Santos. O adversário foi o Vasco, do goleiro argentino Andrada. O placar, 2 a 1 para o Santos, e Pelé se consagrou com o milésimo gol marcado na cobrança de pênalti. O mundo parou para ver tal feito. Pelé relembra a mensagem que mandou para os governantes sobre as crianças. E essa coisa do milésimo gol, no dia seguinte era aniversário da minha mãe. Eu podia ter oferecido a minha mãe o gol, né? Se eu tivesse pensado, tivesse bolado, eu podia ter oferecido a minha mãe. Eu ofereci, inclusive, para as crianças, porque já estava vendo, todo mundo sabia, dos trombadinhos, que naquela época eram só os trombadinhos. E lá na frente do Santos, às vezes eu via os garotos tentando roubar os carros, quando eu ia sair do treino, eu falava, pô, que isso, rapaz? Tinha dois lá, o Alemãozinho e o Serginho, que era do Morro, que sempre estava ali com a gente pegando bola. Aí a gente ia saindo do campo, eles estavam mexendo no carro do pessoal lá. Falei, pô, você está mexendo no carro? Ele falou, não, não, nós estamos mexendo só no pessoal de São Paulo, do Santos. Eu falei, não pode pegar de ninguém, rapaz, que isso? Os moleques eram trombadinhos naquela época. Infelizmente, hoje, foi isso que me levou a fazer aquela declaração. E infelizmente, muitos jornalistas acharam que era demagogia, que eu estava querendo aparecer. Você vê, infelizmente, se tivessem tomado atenção, hoje a gente não tinha tanta violência, tanta criminosa, as cadeias não estariam tão cheias. Vamos relembrar o momento épico do gol mil de Pelé na voz do narrador Oduvaldo Cozzi. Caminhou Pelé, apontou. Fica o melhor mil. Olha o fim do santo. Olha a loucura. Olha a loucura. Que aqui não nasceu, mas que aqui colheu as suas maiores glórias. Aqui fez as suas maiores consagrações. E por isso aí, está nos braços dos analistas, daqueles filhos criticaram-lhe quando e quando daqueles filhos fizeram ídolo e daqueles filhos e agora se februtam ao peço ídolo a hora em que ele se sagra o homem dos mil sons. Pelo amor de Deus, o povo brasileiro não pode esquecer das crianças. As crianças têm que cuidar as casas de caridade. Vamos pensar nisso. Vamos pensar só em festa. Pelo amor de Deus, olha o nação das crianças. Pelo amor de Deus, vamos pensar nessa pessoa. Não vamos pensar só em festa. Volta o que eu estou falando. Um apelo. Pelo amor de Deus. Todos já esperavam que a Copa do Mundo no México fosse a última Copa de Pelé. A seleção brasileira para este torneio apresentou grandes mudanças em relação à equipe de 1966. Jogadores como Garrincha, Newton Santos, Didi, Djalma Santos e Gilmar já haviam se aposentado. Apesar disso, a seleção brasileira da Copa de 1970 contou com jogadores como Pelé, Roberto Rivelino, Jairzinho, Gerson, Carlos Alberto Torres, Tostão e Clodoaldo. Pelé foi o grande jogador da competição, escolhido o craque do mundial, com lances de efeito e até inéditos. O camisa 10 do Brasil protagonizou jogadas que se eternizaram como gols e dribles e até os lances em que Pelé errou. O comentarista mais ouvido do Brasil, Washington Rodrigues, o Apolinho, trabalhou na Copa de 70 e acredita que o Mundial do México foi o grande momento de Pelé. Olha, falar sobre o Pelé para mim é muito fácil porque eu acompanhei o Pelé, a carreira dele, não tão de perto porque era de Santos e eu aqui no Rio, mas acompanhando os feitos e, enfim, diversas vezes juntos aí em partidas que a gente cobria, tanto do próprio Santos quanto da Seleção Brasileira, então eu vi os primeiros passos do Pelé até que ele se consagrou o rei do futebol como é. Entre todos os momentos que são tantos e tão variados, momentos sublimes da carreira vitoriosa do Pelé, eu destaco como um todo a Copa de 70 que foi um marco na carreira dele. O Pelé só não fez chover colorido e canivete aberto, o resto ele fez e encantou o mundo naquela Copa com o time máximo que o Brasil montou, o maior time de futebol que eu vi jogar e ele sem querer ser a estrela. Isso foi o maior, o fato mais notável de tudo foi esse. Ele não queria ser protagonista exclusivo, ele jogou dentro de um grupo de jogadores extraordinários sendo ele um deles e não ele, o Pelé para se sobressair. Ele jogou coletivamente o tempo todo e foi por isso que essa seleção conseguiu o feito que conseguiu. Então o Pelé era uma pessoa acima de tudo, ele era como jogador e era como pessoa uma pessoa humilde, uma pessoa que realmente merece tudo aquilo que o Papai de São lhe reservou. então foi para mim o momento mais importante da carreira do Pelé foi a Copa de 70. A defesa do goleiro inglês Gordon Banks e a tentativa de encobrir o goleiro da Tchecoslováquia do meio campo ficaram consagradas como os gols que Pelé não fez. Na grande final o Brasil jogou contra a Itália no estádio Azteca na cidade do México. Pelé marcou logo o primeiro gol de cabeça para tranquilizar. vamos relembrar o primeiro gol do Brasil na final Pelé de cabeça na razão do locutor mais vibrante do rádio. Vai descendo o Brasil bola para a pedestal vamos agradecer o gol do Brasil do Brasil além do gol Pelé deu passe para o terceiro gol marcado por Jairzinho e ao quarto de Carlos Alberto o Graque só não participou do segundo gol marcado pelo canhotinha de ouro Gerson que deixa uma mensagem no aniversário de 80 anos do rei quero dar meus parabéns também ao Pelé pelos 80 anos muitas felicidades e muita saúde valeu parabéns o giro dá uma pausa e volta já especial Pelé oitenta o Brasil atropelou os italianos e venceu a partida por 4 a 1 garantindo a taça Jules Rimet em definitivo e Pelé recebeu a bola de ouro como jogador do torneio vamos recordar o quarto gol do Brasil Carlos Alberto Torres bate de primeira depois de passe perfeito de Pelé o narrador mais vibrante do Brasil narrou assim passou largou o limpo para Pelé vai embora Carlos Alberto já lhe dá o presente a questão não vai o tiro gol 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 caros caros senhoras e senhores há um delírio todo mundo em que vale o tempo virou chora abraçado com um jogador brasileiro em 21 anos de carreira foram 1.367 jogos e 1.279 gols por Santos seleção brasileira seleção paulista seleção das forças armadas e New York Cosmos para onde se transferiu em junho de 1975 com a missão de popularizar o soccer na terra do tio Sam em 1977 Pelé reuniu vários craques do futebol mundial e se despediu do esporte em Nova York mesmo com todo assédio da imprensa e dos fãs Pelé sempre foi atencioso com todos um verdadeiro ídolo nosso comunicador Gilson Ricardo destaca a humildade do craque Pelé sempre foi um cara muito humilde o Edson Arantes do Nascimento nosso Pelé que está aí aniversariando e a gente está falando dele e o mundo inteiro conhece o Pelé você falar do Pelé em qualquer lugar em qualquer país em qualquer lugar do mundo todo mundo sabe quem é o Pelé foi um jogador fantástico e eu cansei de vir ao Maracanã assistir os jogos do Santos contra o Botafogo não estou sendo para o Botafogo nem para o Santos mas gostando do futebol então você tem de um lado Garrincha que era sensacional jogava muito maravilhoso humilde também super humilde uma pessoa muito simples e do outro lado você tinha o Pelé que era outro gênio da bola um jogo com Garrincha de um lado e Pelé do outro seria um jogo imperdível eu felizmente na minha vida eu tive oportunidade muitas vezes de ver o Santos jogar aqui no Maracanã de ver o Garrincha e o Pelé juntos de ver o Pelé jogando contra o meu Flamengo de ver o Pelé atuando pela seleção brasileira ao lado do Gerson que é nosso parceiro aqui na Super Rádio Tupi e o Gerson melhor do que eu até para dizer porque conviveu com ele nas concentrações mas a humildade do Pelé era algo fantástico todo mundo era bem atendido por ele quando jogador não dava fora em ninguém um cara sempre legal então ele merece estar comemorando esse aniversário é para todos nós brasileiros um orgulho falar do Edson Arante do Nascimento falar do nosso Pelé o homem de mil gols outro companheiro nosso da Rádio Tupi o jornalista Jaessi Carvalho também relembra histórias com o ídolo Pelé pelo mundo falar sobre o Pelé é uma honra para mim tive várias oportunidades de encontrá-lo e entrevistá-lo pelo mundo e realmente a humildade do rei é uma coisa impressionante ele me chama pelo nome nós tivemos no Kuwait em 2005 com a seleção brasileira ele era meu vizinho de quarto e nós fomos jantar eu, ele e o Galvão Bueno no restaurante do hotel e o Pelé é um cara tão humilde que ele estava jantando os filhos dos jogadores com os quais ele atuou lá no Kuwait também né estavam esperando para tirar a foto o Pelé largou o prato de comida na mesa levantou e ficou uns 20 minutos atendendo os garotos tirando foto e dando autógrafo vejam vocês a humildade depois voltou aí pediu para esquentarem o prato dele e continuou jantando com a gente o rei do futebol conquistou três copas do mundo duas libertadores e dois mundiais de clubes além de sete campeonatos nacionais dez campeonatos paulistas e quatro torneios Rio-São Paulo uma verdadeira máquina de conquistas obrigado Pelé ora eu poderia dizer pelos 80 anos eu agradeço a todos aqueles que já alguns já mandaram mensagem outros já mandaram e-mail e tal mas pelos 80 anos em primeiro lugar eu tenho que agradecer a Deus pela saúde de chegar até aqui com essa idade e lúcido né muitas vezes não muito inteligente mais lúcido mas falando mais sério chegando com saúde chegando né com a boa recepção em todo lugar que eu vou todo lugar do mundo que eu chego sou bem recebido as portas estão abertas no mundo todo e eu espero que quando eu for pro céu que Deus me receba da mesma maneira que todo mundo me recebe hoje né por causa do nosso querido futebol parabéns pelos seus 80 anos essa foi a homenagem da Super Rádio Tupi para o maior atleta de todos os tempos Giro Esportivo a maior audiência Geraldo Senna e aí galera o Giro Esportivo fica por aqui na brilhante homenagem aos 80 anos aí do Rei Pelé tivemos a produção do Beto Júnior mandando muito bem Heber Ferreira na mesa de áudio com grandes destaques parabéns aí Heber Ferreira além do Matheus Emanuel e a narração histórica do Rei Pelé como jogador foi do brilhante locutor Sérgio Luiz vem aí o momento da oração com o padre José Mar Galvão e na sequência a Madrugada Viva com Alexandre Ferreira valeu galera Madrugada Viva Imperdível Giro Esportivo e aí